Fala aí pessoal, tudo bem? Felipe aqui do site maisorquídeas.com Hoje a gente vai com um videozinho gravado no capricho pra vocês As orquídeas do vídeo de hoje estão todas em floração Primeiro lote de CINVIDION que está chegando em floração agora em 2022 E a orquídea Sapatinho que chegou também um novo lote novo com orquídeas muito, muito legais Todas em floração Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve aí, deixa o like pra sempre acompanhar as novidades E também entre em nossos grupos de WhatsApp Vai ser o primeiro link aqui embaixo, você vai receber sempre novidades lá nos grupos de WhatsApp Certinho? As promoções de hoje pessoal, são promoções que vão sair em nossa loja do Mercado Livre Então tem todas as vontades do Mercado Livre, dá pra parcelar em até 12 vezes no cartão Tem aqueles fretes muito legais que o Mercado Livre fornece Então aproveita pra você que gosta de comprar no Mercado Livre O vídeo é dedicado especialmente pra vocês Vamos começar mostrando as orquídeas Sapatinho Ele é um kit com duas cores No caso vai a verde, que é a Maldai Green Olha que botãozão lindo, gente Já vou colocar foto da floração aí pra vocês E vai a Maldai Red Com seu botão super escuro, olha só Uma verde e uma vinho Olha aí as folhagens, que espetáculo, gente Vamos ver a floração delas e aproveita e escreve aí embaixo o que vocês acharam da floração das duas Qual é a mais bonita? A verde ou a vinho? E pra você que ficou com dúvida e não sabe qual escolher O kit vai as duas, então tá tudo beleza Uma ótima opção aí para o dia das mães Esse é um kit que sai no valor de R$139 E você leva as duas E o que é mais legal, elas vão no vaso Uma preocupação a menos com a questão do replante São plantas que não gostam de tomar sol direto Elas gostam do ambiente mais fresco Então você que mora em um local muito quente Coloca naquele cantinho mais fresquinho do orquidário E elas gostam de ter o substrato Sempre úmidos, sem encharcar, mas levemente umidificados Fez isso daí, vai com a adubação própria para orquídeas E aí é só alegria R$139,00 o kit com as duas E fala pra mim aí nos comentários qual você gostou mais Se você é do time que gosta das orquídeas de cor escura Como essa vinho, o Maldai Red Ou das clarinhas dessa verdinha aí Não esquece de deixar nos comentários E no vídeo de hoje agora a gente vai falar também Do lote de orquídeas simbidium A gente chegou, plantas vieram bem legais As plantas, a floração está espetacular Vou pegar essa aqui para vocês verem Esse no caso é um kit com três plantas Das quais não vai repetida Vai uma de cada uma Então nesse primeiro lote veio amarela, verde e rosa Então é assim que vai Uma amarela, uma verde e uma rosa No caso essa daqui é a amarela Olha que coisa linda gente Muito bonita a floração Como essas plantas elas são do Mercado Livre Elas vão no vaso também, assimbidium Esse exemplar aliás está com duas aças Agora que eu vi que a Débora separou uma Acho que eu devia ter visto já os botõezinhos aqui do lado Então olha que amarela linda Amarela inteirinha sem aquele miolinho vermelho Então essa é a primeira cor A segunda cor é a rosa Que é essa tonalidade de rosa aqui Olha que linda gente Então a gente vai mandar para vocês com flores E elas vão no vaso para vocês que estão comprando aí No Mercado Livre Uma planta que tem bastante coloração Que até os bulbos saem escurinhos Dessa simbidium rosa Linda linda E a terceira cor é a verdinha que está aqui atrás Vamos pegar ela para vocês verem Como veio bonita O vegetal acho que foi o vegetal mais legal Das três Essa verde está espetacular Um verde bem aceso Muito linda E é um dos vegetais mais legais do kit A rosa veio com vegetal menor A verde e amarela com vegetal maior Onde a verde ainda está melhor que as outras Tem mais um exemplo aqui para vocês verem Essa daqui no caso ainda está com os botões fechados Mas é da rosa também Olha aí A rosa veio com os vegetais menores Interessou gente O kit com as três simbidium Ele sai no valor de R$ 78,90 Para quem não conseguiu pegar a foto da floração ali na planta Eu vou deixar na tela aí Para vocês verem também Então vai exatamente assim Essas fotos aliás nós tiramos hoje mesmo Dessas plantas aqui Vai uma amarela Vai uma verde E vai uma rosa No kit As três juntas Por R$ 78,90 Lá no Mercado Livre Vai no vaso Lindo demais Gostou? Fala para mim Dá simbidium Qual a mais bonita E mais uma vez Você que não conseguiu escolher Porque gostou de todas Já leva o kit completo E caso você queira uma ou outra individual Escreve aí nos comentários Que tem anúncios delas individual também No kit é sempre melhor Que no kit já tem aquele descontinho maroto Que vocês gostam Certinho gente? Espero que vocês tenham gostado No vídeo de hoje Lembrando que como as promoções de hoje Elas são no Mercado Livre Elas não entram na campanha de brinde Que a campanha de brinde Ela é válida só no site Maisorquidias.com Tá? No Mercado Livre não entra Eu preciso deixar isso bem claro Para que não haja nenhum mal entendido Certo gente? Então aproveitem Qualquer dúvida é só escrever para a gente aí embaixo E prometo que logo logo A gente volta com mais lives aí Que eu vou trazer a Débora Para conversar com a gente Que ela também gosta bastante das lives Para a gente bater aquele papo legal Certinho gente? Forte abraço a todos vocês Muito obrigado por acompanhar o nosso trabalho E até mais Tchau 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 Tchau